Olá a todos, meu nome é Patrick Costinha, sou o personal trainer do Onze Place Test. Hoje vamos ter aqui uma express classe de abdominais. Vamos começar com a parte do aquecimento, serão 3 exercícios. Cada exercício vai ter uma duração de 45 segundos e descansamos 15 segundos. A seguir vamos passar para a parte principal, vamos fazer 5 exercícios, cada um exercício vai ter a mesma duração, o aquecimento de 45 segundos e descansamos 15 segundos entre cada exercício. Vamos fazer 2 voltas, na transição da primeira para a segunda volta vamos descansar 1 minuto. Um bom treino, desfrutem e força! Um bom treino, desfrutem e força! Um bom treino, desfrutem e força! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto